É muito famoso os desfiles de escola de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. No entanto, essa cultura se espalha por todo o território nacional. E nesse vídeo vamos conhecer os desfiles de escola de samba da região centro-oeste do Brasil. Distrito Federal A capital federal já teve grandes desfiles de carnaval, que começou em 1962 e teve sua última edição em 2014, com carnavalescos conhecidos do Carnaval do Rio e de São Paulo fazendo uma grande festa. A maior campeã do Carnaval Candango é a Unidos do Cruzeiro, Aruque, que permanece ativa e ainda tem o time de futebol. Ela tem 31 títulos do Carnaval, de 48 desfiles. A segundo lugar é a atual campeã, que é a Asa Norte, com 8 títulos do especial, que trouxe no último ano o Jaque Vasconcelos, que foi vice-campeã pela Tuiuti em 2018 e que em 2023 foi seu carnavalesco da Unidos da Tijuca. Há também a Água Imperial, Capela Imperial e Mocidade do Gama, que ainda resistem. Em 2023 há um edital para a volta dos desfiles na capital do Brasil. Esperamos que se concretize. Goiás Em Goiânia, a capital do sertanejo também teve samba no pé. E em 2022 houve os desfiles, em abril, de uma forma mais descentralizada por bairros da cidade. Se apresentaram as tradicionais Acadêmicos do Samba, Flora do Vale, Mocidade do Samba, Lua Ala, Beija-Flor de Goiânia, Blocão, Brasil Mulato e Rainha de Goiás. Na cidade de Goiás, histórica, também houve desfiles esse ano. Em abril, com as escolas Leão de Ouro, Mocidade de João Francisco e União Goiana, passando pela rua Beira Rio, fazendo festa na cidade. Em Trindade, houve os desfiles em 2020. E a tradição que o Grupo Desencanto e a Escola de Samba Acadêmicos de Trindade desfilem pela cidade, marcando sempre presença no Carnaval Pintadense. Mato Grosso Chegamos ao coração do Brasil, que também bate no batuque do samba. Na capital Cuiabá, há ainda hoje a disputa de blocos carnavalescos. Mas a tradição de disputa de escolas de samba, por lá, não existe mais. No entanto, em 2022, houve uma apresentação de duas escolas de samba. Em maio, a Império de Angola e a Paiaguas desfilaram por lá. Além delas, há algumas escolas mais tradicionais que um dia já desfilaram pela cidade, como a Império do Sol, Imperatriz Portuária e Império de Casanova. Provavelmente, em 2012, foi o último desfile com competições de escolas de samba. Infelizmente, no Mato Grosso, só achei a capital, mas é diferente de sua irmã. Mato Grosso do Sul O Caçulinha do Centro-Oeste pode se orgulhar de ter o Pantanal e os desfiles mais badalados por essa região do Brasil. Em Campo Grande, há desfiles muito tradicionais, que aconteceram em 2022, em abril. A campeã foi a deixa-falar. Ainda são campeãs as Unidas do Vila Carvalho, a Igrejinha e a Unidas do Cruzeiro, sendo as principais escolas por lá. Em Aquidauana, também houve os desfiles, que aconteceram em 2020, com escolas de Aquidauana e Anastácio. A campeã foi a tradicional Acadêmicos do Pantanal, de Aquidauana. Além de ter a Unidas da Princesa também da mesma cidade, e a Unidas da Ponte, que é uma escola de Anastácio. Em Cacilândia, era comum os desfiles até 2012, mas hoje não existem mais. As escolas mais tradicionais eram as Guardiões da Paz, a Maior Campeã, Integração da Alegria, Juventude Cacilandense e Araras de Ouro. Atualmente, o canal da cidade é bem tímido. Mas, sem dúvidas, o maior desfile do Mato Grosso do Sul, e talvez do Centro-Oeste, é o de Corumbá, que também se intitula como o maior desfile do interior do Brasil. Lá, há ainda o CD com os sambas, que vão agitar a folia. As maiores escolas por lá são a Império do Morro, a atual campeã, Mocidade Independente de Nova Corumbá, a Pesada, a Unidos de Vila Mamona e a Unidos do Major Gama. Essas são as maiores campeãs e que fazem até a Onça sambar no Pantanal do Brasil. Assim, terminamos os vídeos e vamos pedir passagem para as escolas de samba do Sul do Brasil, que vão estrelar nosso próximo vídeo sobre esse tema.